Bom dia! Mais uma aula bem especial pra vocês. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia, bom dia, é muito bom te ver. Que seja um lindo dia de muitas alegrias. Bom dia, bom dia, bom dia pra você. Bom dia! Que bom dia gostoso, não é mesmo? Vamos fazer nossa oração, vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Que Jesus abençoe todas as crianças, todas as famílias do mundo inteiro. Vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá? Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau, pau. Pau, pau, pau. Eu lembro que vocês riam bastante na hora do borboletão, não é verdade? E a tia está com tanta saudade da risada de vocês, do abraço, do beijo. Estou com muitas saudades, mas se Deus quiser, logo, logo nós vamos estar juntinhos. E aí, eu aqui, a gente vai dar um abraço, vai fechando o braço, vai fechando. Ai, que abraço gostoso. Eu fico imaginando vocês me abraçando. É, assim eu sinto a presença de vocês aqui pertinho de mim. É, e hoje é um dia muito especial, porque hoje a tia vai falar sobre uma data comemorativa. E vocês vão ter que adivinhar de quem é que eu estou falando sobre o que é essa data comemorativa. Será que vocês vão adivinhar? Eu acho que vão, porque vocês são muito espertos, não é verdade? Então, eu vou pegar aqui. Prepara para a historinha. Essa história é uma história desenhada, porque eu vou contando e vou desenhando aqui. Era uma vez um planeta. Esse planeta tinha várias estrelas nele. Muitas estrelas brilhavam e brilhavam. Só que nesse planeta também tinha um sol muito forte. Era tão forte que ele iluminava todo o planeta. Isso mesmo. E esse planeta era muito especial, porque ele tinha montanhas, várias montanhas, bem grandes, bem altas e bem bonitas. Esse planeta também tinha estradas, várias estradas para as pessoas passearem. E esse planeta, muito grande, muito bonito, tinha também muitas florestas. Tinha muitas florestas. Tinha uma especial que era enorme, cheia de animais. E esse planeta, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. E esse planeta, esse país, sabe qual é? É o Brasil. Olha só, está vendo? A bandeira do Brasil. Isso mesmo. Esse país é o Brasil. É o país onde nós moramos. Isso mesmo. E aqui está a bandeira do nosso país. Só que no nosso país tem alguma pessoa que é muito especial. E essa pessoa, vocês vão ter que adivinhar quem é. Essa pessoa, ela é muito esperta. Trabalha bastante, porque ela trabalha defendendo o nosso país. Ela não deixa nada de ruim acontecer. Ela está sempre protegendo as pessoas. Só que não é só uma pessoa. São várias pessoas. Quem você acha que eu estou desenhando? Quem será que está representando aqui? Vão chutando aí. Vão pensando. E essa pessoa, ela é muito importante para o nosso país. Ele é muito forte. Ele é muito corajoso. Ele é muito esperto. E muito especial. Sabe quem é? O soldado. Isso mesmo. O soldado. Olha só. Eu desenhei o soldado. Sabe por quê? Porque no dia 25, isso mesmo. Dia 25 é comemorado o dia do soldado. 25 de agosto é comemorado o dia do soldado. Então, nós temos que bater palmas para todos os soldados. Porque eles fazem um trabalho muito importante no nosso país. Nos defendendo. Nos protegendo. Então, vamos bater palmas? Vamos lá? Parabéns, soldados! Parabéns! Muito bem. Agora, eu quero que vocês fiquem em pé. Todo mundo em pé. A mãozinha assim. Vamos cantar a nossa musiquinha do soldado que vocês conhecem. E vamos marchar. Vamos lá? Uma, duas, meja. Marcha, soldado, cabeça de papel. Não marcha direito, vai preso no quartel. Quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Marcha, soldado, cabeça de papel. E não marcha direito, vai preso no quartel. Quartel pegou fogo, a polícia deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Então, dia 25 é comemorado o dia do soldado. Olha só. Isso mesmo. Por isso que hoje a tia contou essa história. A história do soldado. A história do Brasil pra vocês. E a nossa tarefinha de casa é bem fácil. Sabe por quê? Porque você vai pegar o caderno de desenho, caderno de vocês, e vão desenhar um soldadinho. Eu desenhei aqui o meu soldadinho. Ainda falta pintar. Então, vocês também podem pintar. Tá certo? Eu quero ver o soldado de vocês bem bonito. Eu desenhei só um, mas vocês podem desenhar vários soldados. Combinado? Se quiser, também pode desenhar a bandeira do Brasil. Isso mesmo. Para comemorar essa data tão importante, que é o dia do soldado. Então, por hoje é só. Beijos. Ah, e não esqueça de mandar a fotinha para a tia. Tá certo? Beijos. Até a próxima aula. Tchau.